Bom, tristeza, eu não costumo ver alguém enterrado que já está morto, o que eu estou vendo é que o Renato está morto, o Renato não tem mais a menor condição de coordenar o grupo do Grêmio, não tem, eu afirmo isso a vocês, só um milagre com o Renato na cabeça fará o Grêmio sair desta infeliz zona e que se encontra há tanto tempo, é uma vergonha. Vamos aos três últimos jogos e vamos à entrevista de hoje com aqueles três patetas ao lado dele, três patetas, o Guerra, esse guri aí que é o presidente, o Brum, que é um imbecil, idiota, não manda nada, não sabe porra nenhuma, e o Vivian, coitadinho, que é um empregado ganhando 70, 80 mil reais e que não entende merda nenhuma do riscado, vejam as contratações dele, a última delas é esse goleiro de merda, que toma um gol no primeiro gol, que é um peru, ridículo, o cara chuta lá de fora e ele não chega na bola, ridículo, ridículo. Enfim, as contratações do Vivian autorizadas pelo Brum e evidentemente autorizadas pelo presidente Guerra. Outro idiota, agora eu tenho que chamar ele de idiota, ele é um péssimo presidente, um sujeito que não tem atitude, um sujeito que não resolve nada, um sujeito que não ouve ninguém, é um imbecil, está levando o Grêmio novamente para o rebaixamento. Vamos avaliar os três últimos jogos. Contra o Juventus, contra o Fluminense, aquele 1x0 com o time no segundo tempo inteiro dentro do gol, do nosso gol, quer dizer, pressionado, 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 não mostrou nada. Segundo jogo, o Renato entrega o jogo em cinco minutos, faz duas substituições absurdas, novamente com aquela porra daquele poste, daquele merda, daquele JP Galvão, que graças ao bom Deus não foi a Caxias hoje, pelo menos. E o terceiro jogo hoje, um baile do nosso co-irmão Juventude, um baile, um baile, não mostrou nada, uma vergonha total, uma vergonha total. Há muito tempo eu não vi uma coisa dessa. Com essa avaliação que eu faço a vocês dos três últimos jogos e da nossa permanência a não sei quanto tempo, nem quero me lembrar, na zona de rebaixamento brasileiro, nós hoje temos que dar graças a Deus que o Fluminense perde, graças a Deus que o Corinthians perde e torcer para ver o Internacional perder para pelo menos termos um grau de satisfação. Quer dizer, nós não podemos contar com o nosso time, com o glorioso Grêmio. Não, temos que pensar nos outros para podermos ser felizes. Ora, minha gente, isto é uma vergonha. Isto é inadmissível. Eu quero dizer a vocês o seguinte, se eu estivesse no Grêmio, vocês tenham certeza que todas essas posições já estariam resolvidas. O Renato já estaria na rua, voltaria para a cobertura dele lá, com os nossos agradecimentos por muito trabalho feito no Grêmio e regiamente pago. Renato ganha coisa de um milhão por metro. Então ele está regiamente pago. Não é verdade? Já prestou o que tinha que prestar, pode ir para casa porque está provado que ele é conivente com os erros, que ele é conivente com a má gestão do plantel, que ele está gerindo mal o grupo porque não consegue tirar resultado nenhum e vamos aqui entre nós. Por pior que seja o grupo do Grêmio, o primeiro time do Grêmio é time para no mínimo estar no meio da tabela, não estar lá embaixo. Então o Renato tem que ir embora, urgente. E vou voltar a dizer aqui, solução emergencial agora, não é mais para diretor executivo. Esse diretor executivo pode ir à merda, esse tal de Vivian, que não entende nada. Nada, pode ir embora. Solução emergencial agora é filipão no comando, filipão no campo, filipão dando moral aos jogadores, filipão vestindo um banco da salvação. Isso é o que nós precisamos agora. Uma mexida lá embaixo e que não ouça mais nem o Bruno nem o Guerra. Eu nunca pensei que esse rapaz, o Guerra, fosse ser um presidente tão ruim como ele está sendo esse ano. Eu já disse aqui, vou repetir. Ele foi salvo ano passado graças ao Luizito Soares. Salvo pelo Luizito. Agora, esse ano, ele está realmente mostrando uma incompetência absurda. Uma incompetência absurda. E hoje, na entrevista, em vez do presidente assumir e chamar a torcida e dizer que está tomando providência, dizer que está trazendo o centroavante, ainda que ele esteja fazendo essa cagada do ar de não trazer o Davidson de uma vez, mas tem que dizer alguma coisa. Tem que transmitir segurança ao torcedor gremista como eu. Tem que nos trazer segurança. Ele não traz nenhuma. Olha, minha gente, eu fui dirigente 40 anos. Eu frequento o gremio no Estádio Olímpico, comecei no Estádio Olímpico, que eu sou uma viúva do Olímpico, vocês sabem disso, comecei no Estádio Olímpico. Aos 12 anos, não, 8 anos de idade. Vejam vocês. Eu ia ao Estádio e o pessoal das artes ficava lá, sempre que era da minha voz forte. Porra, aí está chegando o Sérgio, aí está chegando a voz do Olímpico e tal. Muito bem. Depois fui dirigente de 40 anos. Eu vou dizer a vocês que eu passei por Mário Otúrides da Cunha, por Lourinho Érico da Costa Fachin, por Arie Delgado, por Fábio Costa, por Erdo... Eu nunca vi um presidente do Grêmio com esta cara de paisagem que esse sujeito tem. Esse nosso presidente, ele não tem articulação, ele não sabe falar. Agora ele está com medo, deve estar todo cagado, porque acha que não vai arrumar dinheiro. Olha aqui, deixe de ser tolo. O Banco do Rio Grande dá para o Grêmio que o Grêmio precisar. Se ele precisar, vai bater na porta do doutor Jorge Gerdau, ou do Alexandre Grandene, ou do Ricardo Vontobro. Ele arruma dinheiro do dia para a noite para trazer quem ele precisar. Obviamente que ele vai ser cobrado para não fazer essas contratações absurdas que ele fez aí. Vim de Rafael Cabral. Vim de JP Galvão. E por último, eu quero dizer a vocês, algum de vocês, me respondam lá no meu Instagram, algum de vocês acredita num técnico que faz rodízio de goleiro? Vocês acreditam nisso? Isso não existe. O goleiro titular tem que jogar. Não é verdade? Isso não existe. É por isso que o Marquezine está bravo. E o Marquezine tem razão. E agora eu vou dizer a vocês um outro erro de avaliação, feito pelo Renato, pelo Bruno, pelo Guerra e pela besta do Renato. Querem saber qual é? Pois bem, mandam embora o Grêmio, com 23, 24 anos de idade, jogador de seleção brasileira, e trazem esta bosta desse Rafael Cabral. Mas isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Agora, se acham que tem que deixar no time alguém, e não um grande, que chame alguém de baixo, que traga um guri de 18 anos, de 17, para que esse Rafael Cabral? Isso é um jogador ridículo. E ridícula é a decisão do Renato, aceita pelo Bruno, aceita pelo Guerra, de fazer rodízio de goleiro. Mais uma demonstração que ele perdeu completamente a gestão do grupo. E o Grêmio tem que ter reavaliado isso. Tem que ser reavaliado. Eu fico indignado, porque eu não vejo condições nesta diretoria, chamo Guerra, Bruno, Vivian, de fazer alguma coisa. Eu quero dizer a vocês o seguinte, se eu pudesse hoje chamar a torcida e pedir um impedimento do presidente Guerra, quer dizer o seguinte, que ele fosse posto para a rua e o conselho de administração, o conselho deliberativo do Grêmio, fosse chamado a fazer uma nova eleição. Eu estaria pedindo isso para que não aconteça o que aconteceu há poucos anos com o Romildo Bolzano, aquela múmia lá, aquele outro idiota. Mas ainda assim, aquele nos trouxe mais títulos no primeiro momento, na primeira gestão dele. Depois que ser dono do Grêmio, quis usar o Grêmio para ser governador do Estado, foi outra coisa. Agora o Bruno foi salvo pelo Exito no primeiro ano. O Bruno não, perdão. O Guerra foi salvo pelo Exito no primeiro ano. Segundo ano, nada. Tudo que nós estamos vendo. O que será do Grêmio no terceiro ano desse sujeito? Então, se houver uma maneira, eu vou estudar isso com o meu jurídico, se existe uma maneira de pedir um impedimento dele. Se houver maneira, eu vou pedir o impedimento dele. A nossa pró-Grêmio vai se manifestar e pedir o impedimento dele. Porque isso é uma barbaridade. Pois é isso, minha gente, desculpem pela minha veemência, pela minha bradeza, pela minha indignação. Um abraço a todos vocês, torcida do Grêmio.